Olá pra você, o penúltimo central da Copa está no ar. Agora, pra falar da classificação, que até agora disse que Portugal é terceiro da Copa das Confederações e o México o quarto. Apesar do México ter saído na frente, não conseguiu, né? Portugal perdeu o pênalti, Portugal se salvou aos 45 e dois jogadores expulsos pelo mesmo motivo. Pé alto. Lá pro lado do México foi o Jimenez, pro Portugal foi o Nelson Samedo. Agora você acompanha a análise completa de Portugal 2, México 1. Uma partida que se desenhava pra pontaria ruim de Portugal, mas não foi definitivamente assim. Logo que Portugal perdeu o pênalti, o primeiro tempo terminou 0 a 0. Já no segundo foi castigado. Gol contra. Logo depois, Pepe salvou Portugal, né? Aos 45 minutos. É, faça encontrada por Portugal. Foram chutes inúmeros contáveis. É, quase 40 chutes. Muito chute, né? 23 pro lado português, 14 pro mexicanos. 20 faltas pra Portugal, 28 pro México. O alto total de 48 faltas. Muito faltoso. Muito pouco bola rolando. É, cartões amarelos foram apenas 2 pra equipe do México e nenhum pra Portugal. Mas cartão vermelho, os dois tiveram impedimentos. Foram 5 pro México e um pra Portugal. E escanteios, uma verdadeira lavada. 9 a mais pra Portugal, que teve 12 escanteios contra 3. É, tecnicamente Portugal foi bem. É, mas, né? O que aconteceu foi o seguinte. Portugal não foi efetivo, né? Como pôde, né? É, mas é claro que conseguiu boas, boas oportunidades de 23. Mas é claro que a pontaria não foi ruim. Foi péssima, gente. De 23 chutes ao gol, ele acessou 2. É claro, foi o necessário. Debaixo de chuva, na Arena Urtique, em Moscou. E o Portugal venceu e saiu com o terceiro lugar. O confronto foi emocionante, né? Só não teve pênalti, mas no tempo normal, na prorrogação, tivemos 2 ao todo. E garantindo a vitória na prorrogação. Um dos maiores objetivos das relações nessa partida foi o prêmio financeiro. O vencedor ganhou 3 milhões. De euros, cerca de 9,9 milhões. Enquanto o quarto colocado, levou 8,2 milhões. Para se ter ideia, o valor é bem inferior do que os portugueses receberam na Eurocopa. 88,7. O jogo. Portugal começou a melhor partida, com mais posse e bola, marcando adiantado. As duas equipes, porém, tiveram suas chances, foram para cima, mas... Nada que eu mudasse a pontaria que não estava boa nesse dia para ambas as equipes. Mas, criaram as melhores oportunidades, mas não conseguiram transformar isso em gols. Aos três, o André da Silva foi lançado na área, dominou e foi ao chão, em disputa com Rafa Marques. O árbitro ficou na dúvida, consultou o vídeo-cheque e assinou a penalidade. Já ele foi bater. Ih, sucesso de Portugal nas pênaltis nunca é verdade. É. Já na segunda etapa, os mexicanos contaram com sua maior estrela para sair na frente. Aos oito minutos, Ticharito avançou pela esquerda, invadiu a área e cruzou o rasteiro. A bola desviou no caminho e acabou batendo em Neto, que mandou contra o próprio patrimônio. Sem Cristiano, Portugal continuou perdendo um caminhão de oportunidades, tanto pela falta de repetividade e dos milagres operados por Dachua. Mas, no finalzinho, finalmente conseguiu o gol. Aos 46, o Quaresma acertou, enfim, um cruzamento e encontrou o Pepe. O Zagre apareceu como centroavante na área e se antecipou a defesa, levando a partida para a prorrogação. Já no segundo tempo adicional, aos dois minutos do primeiro tempo, os portugueses tiveram mais uma chance de um pênalti, já que Laiun colocou a mão na bola dentro da área. Dessa vez, Adrien Silva foi para a cobrança e chutou sem chance para a Silva. Finalmente, Portugal acertou no pênalti. Os últimos minutos do jogo foram tensos, com muito peso alto já. Primeiros portugueses perderam o Samedo após levar o segundo cartão amarelo. Pouco depois, Rimentos, que havia entrado aos 40 no segundo tempo, acabou expulso do lado dos sul-americanos. Juan Carlos Osorio também precisou sair do campo depois de reclamar muito. E, dizendo as coisinhas no ouvido do árbitro. E, de um pênalti não marcado. A área é Nortica, em Moscou. O árbitro Fada Almirzade. Os cartões amarelos foram para Rafa Marques, Moreno, Jiménez e Samedo. E, os cartões vermelhos para Samedo e Jiménez. É, tecnicamente, agora vamos falar com um cara que é tecnicamente um bom comentarista, mais ou menos. André Galvão me diga o seguinte, o que foi que aconteceu com o México, rapaz? Botou um a zero, o Portugal estava com uma pontaria desgraçada e não conseguiu ganhar, rapaz. O que foi? Olha lá, Diego, olha lá, todos. Pontaria, né? Faltou para as duas equipes, né? Mas, Portugal teve várias oportunidades de efetivar o seu gol. Mas, foram muitos milagres operados pelo Uxoa, né? E, que também, isso não ajudou, né? Já que a equipe do México se defendeu muito no primeiro tempo. No segundo tempo, vendo que precisava ir para cima. Viu que, se ficar ali, não vai adiantar nada. Vai morrer sem gol, né? E foi o que aconteceu. Mas, no segundo tempo, o México tomou uma postura. Foi para cima, tentou, 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 tentou. Mas, jogou, foi contra, né? Só para deixar bem claro, o Neto botou contra o patrimônio. Depois, Portugal foi para cima. Deve 23 oportunidades de chute ao alvo. Apenas duas efetivadas. O que é um número bem ruim. Pelo menos três daria, né? Mas, Portugal errou um pênalti, né? E, depois, acertou, né? Então, o Pepe foi salvador. Foi muito bom, né? O Pepe. Mas, é claro que Portugal ficou aquém do que poderia efetivar, né? Foi um jogo muito disputado, muito equilibrado. Porque são duas equipes com nível técnico igual, na minha opinião. É claro que o Cristiano não jogou e o Tijarito jogou, né? Mas, a equipe do México ficou também muito aquém do que poderia. Apesar do México ter uma marcação muito boa. Uma marcação que não deixa nem chegar a bola ali na área. Então, aprecio muito isso pelo Osório. Mas, ele tem aquele jeito dele, né? Pra mim, um jeito idiota de comandar. Fica lá com uma pranchetinha, com um laptop. Pra que isso? Você ganha jogo por causa disso. Ao contrário. Você só perde por causa disso. Fica ficando rodízio de jogadores. Mas, que coisa, Osório. Mas, que coisa. Agora, você perde uma partida, né? Fica reclamando lá no ouvido do árbitro, né? E não adianta. O México não foi efetivo com suas oportunidades. Teve várias. Teve 13. Mas, não conseguiu efetivar. E, nem que tivesse efetivado. Que tivesse segurado. O que também não cumpriu. Obrigado, André. Agora, você só vai falar comigo lá com as 5h15, 5h30, 6h30, por aí. Porque, vamos fazer a entrada da Copa Especial da Final. Entre Chile e Alemanha. É, o terceiro colocado da Copa das Confederações foi Portugal. Voltamos a nos encontrar, gente. Depois da partida entre Chile e Alemanha. Mas, o terceiro colocado foi Portugal. E, o quarto também. Foi o México. Agora, resta saber o campeão e o vice. Será que é Chile? Será que é Alemanha? Nosso palpito, André. Alemanha! Precisa gritar, rapaz? Chile, 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 Chile. Obrigado pela sua audiência e até mais tarde. Copa das Confederações. FIFA Rússia 2017. Você sabe. É no Esportes Mundo. Ú�a. Agora, vai começar. Juíbe. É no Esportes Mundo. Foi o que isso falei. Fale testos. Elesmundo.